Olá pessoal, como é que vocês estão, meus lindos e minhas lindas, meus amores? Tia Mel vai estar aqui para mostrar a vocês, ó, Tia Mel hoje é uma comida simples, 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 hoje é zoião, olha, hoje é arroz, feijão carioquinha e ovo, aqui tem dois ovos, o Paulo fritou eles juntos, ficou esse zoião desse tamanhão todo, é o que temos para hoje, tá gente, glória a Deus por isso, né, glorifico a Deus tendo meu arroz, feijão e ovinho na mesa, porque, deixa eu pegar aqui senão vou derramar, que o essencial nunca falte na minha mesa e na mesa de ninguém, né gente, tem muita gente que não tem nem esse para comer, e eu adoro um ovinho, gente, hum, eu já mostrei vocês aqui a papá de hoje, vou mandar os beijos, tá? Hora dos beijos, mandar um beijo para Clarice Melo, beijo Clarice, Maria de Lourdes dos Santos Souza, beijo Maria de Lourdes, Vitor Liro, culinária top, é canal gente, e culinária top mesmo, é muito gostoso, ah Vitor, eu ouvi bem o seu, a sua pasta de alho, você fala que é pasta de alho, né, aqui eu falo, aqui eu falo que é um tempero de alho, eu falo, eu faço a mesma base, sendo que eu divido, numa fica simplesinha assim, que é pra fazer um arroz, um temperinho de feijão, uma coisinha básica, e na outra eu boto hortelã, pimenta, coentro, cheiro verde, ó, fica um espetáculo também, Will, pode, Will Pojô, beijo Will, Floripe Ferreira, vovó Flor, beijo vovó Flor, Geovana Silveira, beijo minha linda, Jane Maria Pereira Epifânio, beijo Jane, Cláudia Mãe de 4, beijo Claudinha, dicas e receitas da Daig, beijo meu amor, Silvana Gomes, beijo, Tainá Canisque, beijo, Maria Aparecida Rocha, Cidinha, beijo Cidinha, Sara Lopes, improvisando, mereço beijo no próximo vídeo, com certeza, beijo minha linda, beijo, ela foi a primeira comentária, no vídeo, gente, no vídeo anterior a isso que a Tia Mel tá postando, Ana Tupia, beijo Ana, canalzinho na cozinha, beijo canalzinho na cozinha, Ayla Mirelli, beijo, Maricely Queiroz, beijo, Raimunda Pereira da Silva, beijo, Rai, Tainá Canisque, beijo, acho que já falei, ela disse que eu, como é, amiga, você bebe pimenta igual o Vini, eu não gosto, riso, eu adoro pimenta, linda, adoro, Eva Moreira, beijo, então, gente, esses foram os beijos de hoje, né, voltando a dizer que quem quiser ganhar beijinho da Tia Mel, é só deixar um comentário, que a Tia Mel vem aqui e manda um beijo pra vocês, tá bom? Também gostaria de pedir pra vocês, ó, eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer, se inscreve no canal se você quer ir aqui de paraquedas, me ajuda a bater um K, gente, falta pouquinho, se eu não me engano, acho que falta 19, mas vambora, gente, dá uma força, a Tia Mel já bateu as horas, daqui a pouco, eu tô quase chegando a 4.500 horas, mas os números de inscrito, nada, pra mim foi mais fácil bater as horas do que bater os inscritos. Então, ó, se inscreve no canal pra me ajudar, comentar, comenta, compartilha, se você tem canal, se você quer me ajudar, compartilha na sua comunidade, tá bom? Hoje o meu canal é pequenininho, o meu projeto é de também estar compartilhando das amigas, mas bater pelo menos mil inscritos, né, gente, porque compartilhar com tão pouquinho, mas Deus vai nos ajudando, tá? Beijo e obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Tia Mel, obrigada que já estão aqui comigo, muito obrigada aos carinhos de todos vocês, nossa, hein, é uma felicidade imensa. aí eu tô falando até um pouco alto, né, gente? Ó, o Paulo fez o ovo, ele feitou dois ovos juntos, aí ficou um ovo, um desse também parecendo um omelete, mas não é um omelete. Deixa eu virar assim, botar minha farinha. E como eu fiquei devendo, né, gente, eu falei que ia contar a história do fato que aconteceu, não aconteceu, quase aconteceu, aconteceu comigo, quer dizer, tentaram, tentaram, né, mas a minha pimenta, ui, vem no óculos, explodiu. Eita! Também vim pedir, falar pra vocês, né, gente, ontem a Tia Mel não postou vídeo, Tia Mel ontem tava com enxaqueca, deu crise de enxaqueca na Tia Mel, nossa, a comida tá quente. Tá quente? Ai, tá quente. É, e, sabe, só quem tem enxaqueca sabe como é que é, uma dor de cabeça horrível, muito ruim, acompanhada de vômito, sabe, muito, 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 muito. Então, não tinha condições, não tava bem pra poder gravar. Espero que vocês entendam e não me abandonem, tá? Ó. Capitão tá fugindo da minha mão. Ó. Posso pegar o tubufone? Pode, já usei. Hum. O capitãozinho é quem vai, ó. Eu amo tapimentar de um jeito que eu gosto. Hum. Hum. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, gente. Por pouco, eu sou vítima de abuso quando criança, né? Mas por quê? É muito importante o diálogo dos pais com os filhos, gente. Porque isso tira muito... A criança não pode ter medo da gente, mas a criança tem que ter respeito a gente. Tem que ter confiança. Foi justamente o que aconteceu comigo. Isso é uma blusinha, tá, gente? Ó, um topezinho. Aí, ó. Tá muito quente aqui, eu vou contar. Eu devia ter uns oito anos. Não lembro bem se eu era sete, oito, nove, uma coisa assim. Mas eu era criança. Não sei se tinha mais. Mais não tinha, não. Mais de oito anos não tinha, não. Era daí pra baixo. Tinha um coroa. O nome dele, eu vou lhe dizer. O nome dele era Elinho. Ele era magrinho, branco. Tinha aquele bigodinho, bigodo grosso, assim, né? Aquele bigode grosso, como é que é? Patente alta. Como é? Como é que era o funk mesmo, hein? Patente alta, bigode grosso. Então, ele era magrinho, né? Ele não vivia, assim, junto com a família dele, não. Ele morava no mesmo quintal, mas tinha um quartinho. Era um quarto com um banheiro, né? A família dava comida, assim, eu lembro bem. Mas também vai saber o porquê, né? Então, bora lá. Eu já tinha o hábito de dar doce pra criança. Sabe? Dar doce, bala. Mas eu nunca ganhava. Aí as meninas iam lá, os meninos também iam lá, pegavam. Eu dividia até me dava, mas nunca me dava, né? Não sei se era por medo do meu pai, que meu pai era meio broncão mesmo, sabe? Meu pai era polícia nessa época, né? Eu não sei. Mas eu acho que não é medo, não. Porque eu vou chegar lá. Eu acho que foi falta de oportunidade dele. Eu acho que, na verdade, as crianças acabavam se aproximando dele por fato do doce. Um dia ele tava dando doce lá. Aí eu fui lá. Falei, tio, me dá doce também. Aí ele olhou pra mim assim. Você quer doce? Quero. Se não tá dando doce de graça aí pros outros, eu também quero. Aí, gente, eu lembro bem. Hoje ele nem fabrica mais o doce que eu vou falar. Hoje é água, tá, gente? Era aquela bala soft, aquela redondinha assim, aquela bala que escorregava na boca. Se me marcar essa bobeira, ela escorregava o golinho inteira. E gamadinho. Eu nem sei da fabrica. Ainda tem gamadinho, Paulo? Acho que tem, mas é difícil de achar. É difícil de achar, mas ainda tem. Na minha época, vendia em tudo quanto é canto. Aí ele deu um montão assim. Eu lembro bem, né? Quando eu tava ali na minha mão, eu puxei a blusa assim, ele botou na blusa e fui embora. Feliz da vida. E criança, senta-se no meio das outras crianças, vai dividir a bala, o doce, né? E come, né? Isso que é maldade não é levar pra casa. Aí, foi passando o tempo, eu observei que pra uns, ele dava doce. Pra outros, ele dava dinheiro. As maioreszinhas, né? Era dinheiro. Aí, eu falei, ué, mas por que você ganha dinheiro e a gente ganha doce, né? Criança é bicho zoiudo, né? Ah, porque ele falou que eu sou bonita, que eu sou linda. Aí, eu falei, por acaso, eu sou feia? E por acaso, eu sou feia, né? Aí, tá lá, não sei. E era várias menininhas maiorzinhas um pouquinho. Um dia, eu fui lá, Todo mundo pegando doce, eu fui lá, além de dar bem que era doce. Na verdade, ele é elinho. Aí, eu descobri que era elinho. Pra quem chamar, todo mundo chamava de elinho. Ninguém chamava reditinho. Só eu chamei uma vez só. Aí, ele também... Não fazia nada demais, gente. Só dava o doce mesmo, sabe? Até aquele presente momento. Aí, eu virei pra ele, nesse dia, e falei assim. Por que que você dá doce pra irmã de Gugu? A irmã de Luiz? Pra elas, você não dá doce. Você dá dinheiro. Aí, ele falou assim. Ah, porque elas são maiorzinhas. Maiorzinha, guarda o dinheiro. Eu não gosto de doce. Eu falei, ótimo. Mas, eu também gosto de doce. Também gosto de doce, eu gosto de dinheiro. Porque, com dinheiro, eu compro doce. Aí, ele falou assim. Você gosta de doce? Você gosta de idiolônico? Você gosta de dinheiro? Eu falei, claro. Quem que não gosta? Deixa eu virar assim. Aí, ele chegou e me deu uma moeda de 50 centavos. Era um moedão desse tamanho assim, gente. Na época. 50 centavos de cruzeiro, tá? É uma moeda enorme. Aí, eu saí feliz da vida. Só que eu ganhei uma moeda. Ele ganhava um monte, né? Aí, eu saí feliz da vida. Criança é assim. Ganha o dinheiro, vai ali, fui na barraga do seu Julião, comprei um monte de doce. Bala, né? Feliz da vida. Sentei, dividi com as amigas. E falei, foi o Elin que me deu. Aí, a irmãzinha olhou assim, minha cara, o Elin, te deu o dinheiro, deu. Então, você tá fazendo um negócio? Que negócio? Um negócio. Só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro que faz um negócio. Eu falei, aí, pedi, ele me deu. Tô sabendo de nada, né? Aí, eu... Ele tava sempre, todo dia, de tarde. Ai, Paulo, fecha ali. Vai dar, às vezes, autoragem. Pera aí, gente. Só um minuto. Desculpa, eu meti até o mãozão aqui na tela. Mas, o vizinho ligou, né? Alto aqui. Eu tô perto de monetizar, né, gente? Então, qualquer coisinha vai ser impensível. Vai me conseguir enxergar o meu sonho. Olha que capitão bonito. Aí, ó. Criança, né? Olhuda, né? E quase todo dia, ele darra doce. E que eu parrumo um pão. Aí, eu cheguei pra ele e falei assim... Ele me deu doce pra eu mancar o dinheiro também. Tu dá dinheiro pras outras, porque eu não posso ganhar dinheiro. Aí, ele falou assim... Vem mais tarde, que nem as outras. Vem que eu te dou dinheiro. Te dou mais dinheiro. Mas, Dati, eu vou lá pra cinco, cinco e pouca. Que é a hora que eu obtenho o dinheiro. Foi o que ele falou, né? Aí, eu fui. Voltei a brincar. Eu lembro que eu peguei a bicicleta. Fui andar de bicicleta. E quando eu fui dar umas horaszinhas, né? Aí, eu vi a menina tava dando bala pra casa dele, né? Aí, ó. Hora de pegar o dinheiro. Vou lá. Fui, gente. Cheguei, ele tava dentro de casa, né? De cueca. Aquelas cueca... Como é que é as cuecas que você fala, Paulo? Que é casca de cebola? Saco de cebola. Saco de cebola. Eram as cuecas que antigamente vinha nos copinhos, assim. Super transparente. Assim, eu fiquei horrorizada. Porque eu nunca tinha visto um homem pelado. Pra mim, ele é mesmo que tá pelado, né? Meu pai. Nunca vi meu pai nem nada, né? Fiquei assustada com aquilo, né? Aí, ele chegou, ficou em pé, assim, e falou assim. Ó, só olha. Olha aqui, tá vendo, ó? Aí, eu olhei e fiquei, assim, apavorada, né? Mas... Aí, ele foi, menina. Me deu cinco cruzeiro. Cinco cruzeiro era muito dinheiro, gente. Como era cinco e pouca da tarde, cinco e cinco e pouca por aí... Eu entrei com dinheiro. Aí, minha mãe tinha falado assim. Eu tava na casa da minha mãe. Eu tava na roça nessa época, não. Tava na minha mãe. Tinha passado... Tava na minha mãe, né? Aí, eu lembro que minha mãe falou assim. Ai, não tem dinheiro pra comprar pão. Pra nós lanchar. Aí, eu falei, mãe, eu tenho aqui. Vou lá comprar pão. É... Eu ganhei do tio. Cinco cruzeiro, minha mãe. O quê? Ganhei do tio cinco cruzeiro. Ele me deu cinco cruzeiro. Aí, eu fui lá, correndo, comprei pão. Cuda, botei com o pão feliz da vida, né? Ai, fiz uma boa ação. Tá? Minha mãe, pé e meu pai. Com mó carão. Desculpa. Quem foi de dois e cinco reais? Sim, cruzeiro. O tio Elinho. Que tio Elinho é esse? O tio Elinho, pai. Que mora ali... Mora ali perto do seu mocina. O seu mocina... É no coroa que eu tinha um bar onde o pai ficava... É, ficava jogando. E ganhando carta. Tinha da folga dele. Nossa época, pai era polícia, gente. Meu pai falou, então, vamos lá agora pra saber que história é essa desse homem ficar dando de cinco cruzeiros, um valor alto pra minha filha. Foi. Você sabe que ele teve capacidade de dizer na minha cara. Na minha cara. Que ele não tinha me dado dinheiro nenhum. Meu pai me olhava com a cara e disse, vou arrebentar tua cara. E eu falei, você me deu sim. Você me deu... Para... Seu cruzeiro... Para me tiver de cueca. Meu pai, como é que é? Ele é mentira, mentira. Ela tá mentira. Eu dei dinheiro pra ela, nada. E minha mãe naquela, né? Não sabia quem confiava, desconfiava. Aí ele... Virou pro meu pai. Aí eu lá sou homem de ficar dando dinheiro, tanto menos de ficar pelado perto de criança, então eu sou doido. E eu já chorando aos pontos, falando, mãe, ele me deu o dinheiro sim, mãe. Ele me deu o dinheiro, mamãe. Ele dá doce, dá bala. O Paulo tá rindo. Quer dinheiro? Aí, minha mãe virou. Virou pro meu irmão e falou assim. Vai lá na casa com o Madi Lourdes. Que era a minha madrinha. Manda ela vir aqui. Meu pai, meu irmão de bicicleta foi lá rapidinho, chamou. Minha madrinha chegou. Minha madrinha era enfermeira. Aí eu falei assim. Dinda, meu pai vai me bater, meu pai disse que vai me matar. Aí eu expliquei a minha madrinha o que aconteceu. O Dinda, ele me deu o dinheiro. Ele me deu cinco cruzeiros. Agora, dizendo que não me deu. Aí minha madrinha falou assim. Ele te deu cinco cruzeiros pra quê? Eu falei, pra ver ele de cueca. Minha madrinha. Ah, é? Você é tarado? Aí ele, não, não, não. É mentira dela que não sei o que e tal. Aí minha madrinha falou assim. Calma. Você lembra? Qual é a cor? Não lembro. É, pessoal, ele dá com... É outro nível, né? Minha madrinha falou assim. Você lembra? Se você viu ele de cueca, você sabe qual é a cor da cueca dele. Eu falei, lembra? Verde clarinha. Aquela, eu falei assim. Aquelas do copinho. Aí minha madrinha falou assim. Aquelas transparentes, é. Aí minha madrinha falou assim. Só isso que você lembra? Eu falei. Ele lembra que ele tem um sinal embaixo do umbigo. Um sinal preto parecendo uma verruga. Menino. Meu pai falou pra ele arreia de calça. Arreia de calça. Ele não quer isso. Seu Deus quer isso. Arreia de calça. Não, gente. Eu já tô rindo, tá? Mas eu imagino o perigo. Quantas outras pessoas... O que mais ele fez com outras crianças, né? E do perigo que eu me só sei. Aí. Ele falou. Eu não vou arreiar minhas calças. Meu pai chegou, deu um estapa nele. Antigamente usava muito calça com cinto, né? Tirou o cinto e arreou. Ele tava com a cuequinha verde. De saco de cebola. Que o Paulo fala que é saco de cebola. Caiu uma coisa. E eu falei. Aladindo. O sinal tá ali. Aladindo. O sinal tá ali. Foi aquele que eu falei. Me dizendo que era mentira, que era mentira. Meu pai começou a dar uns tapas nele. Como é que é mentira, rapá? Como é que ela vai adivinhar a cor da tua cueca? E o sinal que você tem embaixo do umbio, quase lá no negócio? Não, não. É mentira, é mentira, é mentira. Olha, gente. Eu sei que o pau comeu na cara de noca. Eu sei que antigamente, hoje em dia eu não sei, né? Hoje em dia eu não deixava pra delegacia, mas antigamente resolvia-se muito no tapa, né? Eu sei que o pau comeu na garra de noca. Hum, noca, no caso não é linha. Ele, meu pai começou a bater nele. Aí veio o turma do deixa disso, para com isso. Aí começou a aglomerar com as crianças. Aí as meninas perguntando, o que que tá acontecendo? O que que houve? O que que houve? O que que houve? O que que houve, Mel? O que que houve, Mel? Aí eu falei, ah, ele dá dinheiro pra gente? Ele chegou agora, tá dizendo que não dá dinheiro pra gente, não. Que é mentira minha. Meu pai queria me bater. Aí as meninas começaram a falar, dá dinheiro pra gente, sim. Aí foi aparecendo mais barbaridade. Sabe? As meninas falam que, é... Ele dava dinheiro pra olhar, pra botar a mão. Hum! Pensou num pau piano que ele tomou. Num pau piano. Pareceu mais e mais pai lá. E botaram ele pra correr. Quer dizer, eu... Como ele ainda bem nova ainda... Digamos que não tivesse chegado a algum estado avançado, né? Que a gente já tava com as outras. Mas... Imagina, esses cinco cruzeiros é dinheiro pra caramba. As outras que faziam outras coisas, né? Sabe Deus o que fazia. Não sei se uma das minhas amigas foram molestadas. Porque isso, anos atrás, era um tabu, sabe? Era uma coisa muito guardada, muito escondida. Era uma vergonha. Não. Como a crise que ainda seja hoje em dia, né? Ninguém quer se expor a tal ponto. Então... Isso aconteceu comigo. Eu devia ter por volta de sete anos. E foi muito importante Minha mãe e a Madeira ter confiado em mim. Porque vocês sabem perfeitamente que antigamente Não se confiava em criança. A criança não tinha voz, né? Mas... Graças a Deus deu tudo certo. Nada de ruim aconteceu comigo. Né? Ele tomou um piau bonito. Não só do meu pai, como de vários outros pais Que foram descobrindo e foram se juntando, batendo. Morou no gastronômio quase que, né? É lixado. Foi expulso dali e nunca mais ouviu um paladeira. Então, gente... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ó. Papel e tudinho. Isso foi uma história que aconteceu realmente comigo, né? Minha infância. E falando... Porque tem coisa, gente... Eu contei o relato da outra... Da escrita. E lembrei disso, entendeu? Que aconteceu comigo. É porque a gente tem histórias que a gente acaba esquecendo há muito tempo, né? Então, gente, ó. Beijo em gostos de todo mundo. Todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, comenta, compartilha. Caiu novo de paraquedas aqui. Se inscreva no canal pra me ajudar. Tá bom? Então, ó. Beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.